Então quer dizer que seu 5M tá travando, você não tá conseguindo andar de carro, que você já cai no limbo Mano, isso realmente é uma coisa que tá acontecendo com muitos jogadores de 5M que jogam no PC fraco Porque é um jogo que tem muito mod, tá ligado? E realmente pesa muito na sua memória RAM, no seu CPU, na sua GPU, enfim Desgraça, para de ligar Enfim Vamos que vamos, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a utilizar seu PC Colocar mod gráfico Fica até o final que tenho certeza que você vai sair desse vídeo rodando o seu 5M lisinho no seu PC fraco Bora que bora, eu te prometo isso mano, bora que bora Primeira coisa que você vai fazer mano, aperta aí Windows R, digita assim, MS Config, beleza? Aí você vai aqui em Inicialização do Sistema, vai em Opções Avançadas Vai marcar essa caixinha aqui ó, Número de Processadores E você vai botar o número máximo que tiver no seu processador Pode ser 1, 2, 3, 4, independente, marca isso, ok? Aperta em Aplicar e vai sair Aqui vai pedir para você reiniciar, você vai reiniciar seu PC, eu não vou reiniciar porque o meu já está ativado isso, beleza? Outra coisa que você vai fazer, vai aqui digitar no bagulho do Windows, vai digitar meu computador Vai apertar com o botão direito, Propriedades, beleza? Vai abrir esse bagulho aqui, Configurações Avançadas do Sistema Vai aqui em Avançado, beleza? Vai aqui em Configurações e vai apertar em Ajustar para obter o melhor desempenho E depois você marca essa caixinha aqui, Mostrar miniatura em vez de ícones Por que eu marco isso? Porque eu faço thumbnail no Photoshop Se você entrou nesse vídeo é porque você apertou pela thumbnail ou entrou pelo título também, beleza? Então eu tenho que marcar isso para eu fazer meu bagulho no Photoshop Mas se você não faz nada, deixa desmarcado tudo, beleza? Vai ficar um pouco mais feio o seu Windows, mas em compensação você vai ter mais FPS, ok? Outra coisa que você vai fazer, vai aqui no botão direito na sua área de trabalho Vai em Configurações de Exibição Vai aqui em Configurações de Elementos Gráficos, beleza? Você vai aqui em Procurar Vai procurar a pasta onde está seu 5M O meu no caso está na área de trabalho Pega aqui e aperta em Adicionar Depois que adicionou, ele vai aparecer aqui nessa caixinha Você vai apertar de novo Vai em Opções E marca Autodesempenho para usar sua placa de vídeo Com todo o poder que ela tem para o seu 5M, beleza? Mano, outra coisa, você tira seu plano de fundo Porque você não vai usar isso na hora que você estiver jogando Ou vai Ninguém vai estar aqui jogando e ficar olhando o plano de fundo assim Olha que plano de fundo bonito Ninguém vai fazer isso, tá ligado? Então bota no preto para o seu CPU Usar menos CPU para codificar isso Entendeu? Não sei Beleza Outra coisa que você vai fazer é configurar a sua placa de vídeo No meu caso é uma placa de vídeo da AMD Mas é uma placa de vídeo integrada, tá ligado? Eu não tenho placa de vídeo off-board É a placa integrada do meu Atron 3000G, certo? O que eu faço? Eu aperto aqui no botão direito Aqui na área de trabalho Eu vou aqui em AMD, Raider Software Não sei se o teu vai estar assim Se for NVIDIA, vai estar NVIDIA, tá ligado? Você aperta aqui E você vai configurar aqui para obter o melhor desempenho Se vocês quiserem também Bota aí nos comentários Se vocês querem que eu faça um vídeo ensinando a configurar tudo certinho Da placa de vídeo da AMD Mas eu vou mostrar aqui De uma forma bem rápida e simples Só para vocês verem como é que eu faço Bota aqui tudo no melhor desempenho E já era Bota aqui em personalizado Acabou Ok? Agora eu vou ensinar vocês Como colocar o modo gráfico Mas antes de tudo Antes de eu ensinar a colocar o modo gráfico E o GTA 7 Se você está gostando do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Para estar ajudando aqui, rapaz Eu faço live todos os dias aqui no YouTube Se você quiser estar acompanhando Eu começo 7 horas da noite E vou até... Até eu não aguentar mais Até eu dormir Beleza? Então eu vou baixar aqui o meu modo gráfico E o GTA 7 Porque toda vez que eu desligo meu computador Eu desinstalo as coisas Para não pesar tanto E falando em pesar as coisas Em desinstalar as coisas Se você está aqui Nesse momento desse vídeo Eu vou te ensinar uma coisa Que eu acho que as pessoas que pularam Não vai saber Você vai fazer assim Vai clicar em Windows R novamente Vai em porcentagem Temp Porcentagem Da hora Você vai apagar as pastas todinha Aperta Ctrl A Delete Aperta aqui Fazer isso para todos os itens úteis Ignorar Beleza? Vai em Windows R novamente Vai em Temp Apaga também O meu tem pouca pasta Porque eu apago sempre Tá ligado? O seu pode estar um bocado Mas o meu está pouquinho Outra pasta também é Windows R Prefetch Beleza? Apaga tudo O meu está vazio Porque eu apago tudo Rapaziada Você tem que apagar tudo Ok? Vou aqui baixar meu modo gráfico E já volto daí Pronto rapaziada Já instalei o modo gráfico E o GTA 7 Agora eu vou ensinar vocês Como aplicar no 5M Você vai aqui no seu download Para onde você baixou O seu bagulho Vai estar aqui Citizen Nova E GTA 7 Mano você vai deixar aqui Do ladinho Essa aba Vai aqui no 5M Clica com o botão direito Tá ligado? Vai em abrir local do arquivo Vai em 5M Application Data E vai deixar aqui Aí você vai nesse daqui Mano Vai em Citizen Nova E vai pegar essa pasta Citizen E vai arrastar para cá Beleza? Agora vai demorar um pouquinho Um pouquinho não Rapidão e começa Beleza? Só pode colocar ele lá Pronto Depois que apareceu isso Mano Você vai em Substituir Os arquivos do destino Depois que fez isso Já está baixado O mod gráfico Agora você vai instalar O GTA 7 Que é para deixar sem sombra Sem nada Para o seu jogo Ficar lisinho Beleza? Agora o que você vai fazer No GTA 7 É diferente Você vai aqui no seu GTA 7 Você puxa ele aqui Para a área de trabalho Vai aqui Vai com o botão direito Nele Mano Bora computador Rapaz Eu estou jogando Um PC fraco mesmo Ele está Suave Agora você vai fazer o que? Você vai pegar aqui embaixo Lá embaixo mesmo Você vai puxar daqui de cima De aspecto e rátil Vai buscar aqui De aspecto e rátil Até lá em cima Mano Vai puxar tudo Tá ligado? Pronto Depois que fez tudo Você vai apertar Ctrl C Beleza? Agora você vai fazer assim Windows mais R Porcentagem App data Porcentagem Ok? Entrou? Vai aqui em Citizen FX GTA 7 Você vai apertar com o botão direito Editar Agora o que você vai fazer Vai aqui em aspecto e rátil De novo Agora Dentro do Citizen FX Que esse daqui É a configuração do seu PC Do seu PC Não Do seu jogo Você vai pegar Aspecto e rátil Pra cima Tá ligado? E vai apertar Ctrl V Depois que apertou Mano Já era Já está tudo configurado Você já pode jogar Seu 5M E não se esqueçam Depois que você apertar O Ctrl V Clique também Ctrl S Ou salvem Deixa eu fazer aqui Pra quê? Porque tem gente que é doido E não sabe, né? Fica perguntando Ai, como é que aperta Ctrl S? Eu tenho Problemia Você Mano Filho Você pegou aqui Apertou Ctrl V, né? Vai em Arquivo E salvar Beleza Ou aperta Ctrl S É isso rapaziada Se você gostou do vídeo Qualquer coisa Qual vídeo Qualquer coisa Qual vídeo Que vocês quiserem Que eu faço aqui no canal Só deixar aí nos comentários Mano Que eu faço Beleza rapaziada É nóis Tchau